O que tem em comum o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o presidente da Câmara Municipal, Andrei Azeredo, e o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, além de todos serem chefes de poderes distintos, os três se formaram na mesma faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. A primeira instituição de ensino superior do Estado completou 120 anos e ainda continua produzindo conhecimento de alto nível. De acordo com o último ranking universitário da Folha, o curso de Direito da UFG é o 15º melhor do país. Nós temos dois programas de mestrado em Direito e estamos também trabalhando para a implantação de um doutorado em Direito, que vai ser o primeiro do Centro-Oeste fora do Distrito Federal. Então é uma contribuição grande para a sociedade goiana. O mesmo ranking apontou que a Universidade Federal de Goiás está na 20ª posição entre as melhores do Brasil. subiu uma posição em relação ao ano passado. Já de acordo com uma instituição canadense, a UFG é a 18ª melhor do país. De acordo com o pró-reitor de pesquisa e inovação da UFG, os rankings levam em conta cinco itens. Pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. Essa posição nesse ranking internacional, esses indicadores de qualidade de repercussão da pesquisa científica desenvolvida na UFG, de fato reforçam a importância da instituição, a qualidade do trabalho acadêmico, do trabalho científico e de formação de recursos humanos que é desenvolvido na nossa instituição. O mesmo Instituto Canadense apontou que a UFG está na posição 892, entre mais de 30 mil instituições de ensino superior que existem no mundo. Esse número aumenta, amplifica as responsabilidades da instituição com respeito aos desafios para a formação de recursos humanos no estado de Goiás. Algumas faculdades da UFG se destacam. Os cursos de veterinária, agronomia, enfermagem, ciências contábeis, geografia, história, nutrição, farmácia, moda e direito estão entre os melhores do país. A professora Maria Clorinda é diretora da faculdade de veterinária, que há pelo menos 20 anos está entre as mais premiadas do país. A nossa responsabilidade fica sendo maior ainda, mas nós temos potencial, não é só de ficar entre as 11 não, é de caminhar para ficar entre as 5 melhores desse país pela infraestrutura que nós temos instalada aqui pela qualidade do corpo docente. A professora Maria Clorinda é diretora da faculdade.